E aí galera, demorou mas chegou, topzera a camisa em, fiado da mãe é bom mesmo, fiado da mãe, gari pescador, bandeirona do Brasil, pátria amada, é isso aí galera, fiado da mãe. E aí, fiado da mãe é bom mesmo galera, chegam as camisas em, fiado da mãe é bom abrir se tá tudo certo, dá uma conferida, mostrar uma pra vocês, ele foi fazer um sorteio das iscas, separar o kit de cada um, do seu Thiago, que fez as camisas, da empresa Stop Ball, demorou um pouquinho, ele me explicou que deu um problema na máquina, acasou, mas fiado da mãe, chegou né. Agora vou abrir aqui rapidinho, se você não está assistindo o vídeo, não mexe com faca não, chama o pai e a mãe para ajudar uma hora de uma casa, vou mexer com esses trem aqui, porque já viu né. Vou tentar uma das coisas mais rápido. Aí eu vou mostrar uma só, pra ver se ficou bonita. Fica da mãe, rapaz do céu. Vou pegar primeiro aqui ó, tirar da caixa. Nossa, olha aqui galera, olha aqui ó, filma aqui. Aqui ó. Eu vou tirar uma. Nossa, 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 nossa. Nossa. Rapaz, a cabeça ficou linda demais. Você está filmando a camisa aí, bonita? Sim. Meu Deus do céu, que que é isso? É isso aí galera, depois eu volto para fazer o sorteio para a galera, certinho, tá bom? Obrigado. Vou dar uma mãe ajeitando as camisas aqui ó, pôr no adesivo. Vai um adesivinho em cada camisa. E um chaveiro. Já estou separando aqui galera, chaveiro do gari, top de linha, equipado do amigo Wesley, adesivo. É isso aí, depois vai ter sorteio das iscas. Estou separando as camisas ó, tendo a galera tudo aqui. Chegou galera, demorou, mas chegou. Graças a Deus. Ficou top hein. É bom mesmo hein. E aí Biriba, o que você achou da camisa? Vamos ver, veste ela aí. Vamos ver o que vai servir. Tirar o óculos aqui para não atrapalhar. E aí galera, chegou a camisa do gari pescador. Ó, garoto propaganda, Biribinha. Dá uma vortinha para ver atrás o design da camisa. Ficou da mãe, apaiarei, Biriba. Ô Biriba, você gostou? Obrigado pela força aí. Show de bola, é nóis na pita. Aê, valeu. Obrigado, Biriba. Tchau, obrigado. Amanhã aí, Júlio. Gostou da camisa? Amanhã é bom mesmo. A camisa ficou show de bola. Maravilha. Olha aí, rapaz. Vira aí para a neve. Ó, Julião. Ó, ficou chique hein, Júlio. Obrigado pela força aí. O moleque é bom mesmo hein. Maravilha. Valeu, Eric. Valeu, Júlio. Sucesso, caramba. Já dá a mãe é bom mesmo. Tchau, obrigado. Ô, gari da pesca. Quero agradecer a camisa, hein. Ficou boa, hein. Gostei muito, hein. Ó, fia da mãe é bom mesmo. Fia da mãe é bom mesmo. Aí, galera. A camisa do gari, apresentar oficialmente aqui, né. Já mandei minhas coisas, nos grupos e tal. Fia da mãe é bom mesmo, no YouTube. Estão filmando eu mesmo aqui e tal. É o seguinte. Aqui está a lista da galera que vai focar, que aderiu a camisa. Beleza? Agradecer a todos vocês, né, que vieram a camisa comigo. São 21 pessoas, 21 camisas, sendo 4 meninas mesmo, né. Então eu vou fazer um sorteio. Está aqui o nome da galera, já parece separado aqui já certinho. Aí eu vou cortar, vou pôr nos potinhos de sorvete com tela amarela, chacoalhar e vou fazer o sorteio. Não estou fazendo assim, estou fazendo live, nada ao vivo, para poder... não perder muito tempo. Vou mostrar para vocês o que eu vou estar sorteando as iscas. Vamos lá. Vamos lá ir perto, fica mais fácil. Eu estou sorteando. São essas iscas. Não sei se vai focar bem. Vamos lá. Essa aqui é um jãozinho de pepino. Essa é uma superfície. São dois lotes. Resolvi fazer dois lotes. Eu dividi mais. De duas em duas iscas, para mais gente ganhar. Mas eu vou fazer dois lotes com três iscas cada uma. Uma de meia água de barbela, não sei qual que é. E essa aqui é uma da KV. E aqui vai ser uma Popper Vulcan. Uma Juju. Essa é muito bonita, mas não só peguei nada. Não sei se vai dar sorte para os outros. Essa aqui é muito boa também. São tweet bait. Duas tweet bait. Duas barbela e duas perfis. A camisa mais uma vez. O apai, o spinner salvo, o apaiari. A tia da mãe é bom mesmo. Nas costas, depois vocês vão ver. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pausar. Para mim poder cortar o nome da galera. E vou pôr aqui dentro. Vou deixar correr melhor. Porque aí não tem dúvidas. Vamos lá. Já está pré-preparado aqui. Eu vou estar cortando. Vocês estão assistindo aí. Deixa eu melhorar a câmera para vocês poderem ver eu cortando. Já cortei um. Deixa eu dar uma melhorada na câmera. Espera aí. Deixa eu ver se ela baixa um pouquinho mais. Só até eu cortar o papelzinho aqui. Ficou muito bom não, mãe? Estou cortando o papelzinho. Já vou colocando aqui. Vou dobrar ele aqui no meio. No meio de novo. E no meio de novo. Já está aqui. Vou deixar aqui do lado. Cortei mais um. Vou dobrar no meio. Vai ficar um pouco longo, mas fica mais sensato. Mais honesto. Está aqui dentro. E é o seguinte. Alguns dos amigos que comprou a camisa. Pedi para fazer um... Um videozinho. Mostrando como ficou a camisa no corpo. Vocês não ligam se não sai muito bem a minha imagem não. Mas só para... Poder vocês verem aqui que eu estou fazendo o contorno certinho. Futuramente eu pretendo fazer mais camisa. Se é a condição eu vou sortear mais iscas. E vamos que vamos. Vou tampar o pote. No meio. No meio. E no meio. E aí, troca. Dobra. Droga. Se ela dá, mãe. É que eu não lembro de ir para esse negócio de sorteio não. Nunca fiz. Então fica meio complicado. Mas... Tem que ganhar, ó. Vai estar ganhando uma... Vamos lá. Um pitezinho vai estar com uma Joãozinho Pepino. Uma que eu não sei o nome. E uma outra skin que é de Barbela que eu não sei o nome. A superfície é João Pepino. E a da KV que é uma Twitchbait que eu não sei o nome dela. Até me falaram uma vez, mas agora não vou me lembrar. Vamos no meio de novo. 3 dólares. A outra vai ser uma Popper Vulcan. Uma Juju da Borboleta. E uma Flash da Luri. Eu lembro. Beleza, galera? É uma forma de agradecer que vocês me ajudaram a fazer a camisa. Porque tem que ser no mínimo 10. Eu não tinha jeito de fazer 10 camisas. Então... Vamos ver quem vai ganhar as suas riscas. Quem vai ser o sortudo. Já dá. Mas vocês não reparem que eu não estou muito... Olhando para... Celular. Eu estou focado aqui no meu trabalho. Já dá. Celular da Mãe é bom mesmo. Agora vamos ver se eu pego o peixe, né? O Júlio Biri foi estrear a camisa. Pegar umas partes de lá. Pei por aí. Celular da Mãe. Celular. Vamos ver o lugar aí como vai ficar, né? Esse é o primeiro que pega umas piranhas, né? Não se nem se preocupar, né? Piranha. É demais. Ainda da Mãe. Obrigada, galera. Esse aqui vai diminuir. Está muito grosso. Para ficar fora do foco dos outros. Ficou mais fino. Vai ser detalhado. Vai ficar bem certinho mesmo. Vamos lá. Pronto. Meio, meio. E meio. É isso aí, galera. Você vai focar. Celular. Está tudo aqui, ó. Está fechado. Vou chapaiar e vou tirar dois nomes. Beleza? Vou arrumar aqui a bagunça que eu fiz. Fechar aqui o caderno. Guardar o nome da galera que comprou. Essa bagunça. Vou arrumar a câmera. Vou arrumar aqui um pouquinho. Espera aí. Não dá. Não dá grave, né? O que eu fiz aqui que não quer cortar. Agora sim. E aí, galera, ó. Vou tirar dois nomes, hein? Vamos ver como é que sou o Surturo. Não vou cortar nada esse vídeo, hein? Vai ficar na gambiarra, hein, meu irmão? Não estou olhando. Não estou nada, hein? Só vou tirar um. Tirei o nome já. Está aqui. Esse é o nome mesmo. Vou abrir. Dá para ver quem aqui é. Fecha da mãe, rapaz. Olha. Não acredito. Olha quem ganhou. Ah, vê se vai focar aqui o nome. Luiz Gustavo. Tem canal no YouTube, galera. Segue lá. Menina gente boa demais. Um cara humilde. Bom de pegar peixe. Fala isso, Luiz Gustavo. A irmã, aquela pesca aí para a gente pegar para a gente tentar pegar aquele dourado lá. Você pesca, hein? Fecha da mãe. Luiz Gustavo ganhou o primeiro kit. Que é o da... Gajãozinho Pepina. Agora vamos para o segundo kit. Quem ganha? Ó. Vou fechar aqui. O sortearinho não estou vendo. Enfiei a mão. Não tem nada demais. Só estão os nomezinhos. Não é concurso, nem nada. É um brinde que eu estou dando para quem comprou a camisa. Falou, galera? Vamos lá. Quem vai ser o próximo sortudo? Ó. Os outros nomes estão aqui dentro. Vamos ver. Vamos ver. Vou abrir agora. Quem será que ganhou outro kit com a... Popper, Hulkam, Juju e Flash. Vamos ver. Quem ganhou? Quem está aqui? Pathy. Quem que é Pathy? Ah, mulher do Theo. Mulher do Theo. O Theo comprou para ele e para a esposa dele. Eles ganharam a isca. Ele é a esposa dele, né? Quem vai usar, eu não sei. Pathy. É isso aí, galera. Agradecer a vocês. Vou mostrar mais uma vez a isca. E aí, Theo. Você ganhou. Luiz Gustavo ganhou. Ó. Parabéns que não tem falcatrua, nem nada. Esse é um brinde que eu estou dando para a galera. Vamos ver quem os nomes estão aqui. Vou mostrar para vocês. Biriba. Bruno. Eu estou mostrando para ver que está tudo o nome de todo mundo aqui, viu, galera? Tiozinho. Esse aí também não ganha nada, igual eu, hein? Um pé frio do caramba. Wesley. Eu já rasguei o papel do Wesley. Agora eu já abri ele. Theo, aí Theo. Se a esposa ganhou. Você não. Você é pé frio mesmo, hein? José Luiz, meu amigo lá de Rio de Janeiro. Semana eu vou ver como eu consigo apostar a camisa. Eu te aviso, parceiro. Os adesivos seus estão separados, já. Aí, ó. Marcelo. Chique 10. Obrigado também pela força. E é isso aí, galera. Vamos abrir tudo rapidinho aqui. Jairo. Está tudo no pote. Para ver que não tem... É como eu falei, né? Não é um concurso, não é porque comprou alguma coisa. Não. Aí eu estou dando um brinde, mas aí eu não tinha como dar um para cada um e fiz um sorteio. Dois kitzinhos. Aí, parceiro. Peço que vai estrela, Rosivaldo. Fernandinho. Se ela dá a mão, é bom mesmo. Vai ficar um vídeo meio comprido, mas... Denis. Julião. Julião, se ganha, dá presente para alguém. Porque ele não usa mesmo o negócio dele. Ele é varinha telescópica. Dentro da água. Ninão. Parceiro Trampo. Obrigado. A Silmara. O moço trabalha lá na Kunoi lá. Comprou. Mas não ganhou, coitado. Não foi dessa vez. E a esposa do Ezra, Gabi. É isso aí, galera. Obrigadão. Pausar aqui. Você ganhou esse kit aqui, ó. Surtudo, hein, parceiro? E a esposa do Theo ganhou esse outro kit aqui, ó. Alô? E eu vou encerrar o vídeo por aqui. Ficou grande, mas... Obrigado a todos, hein. E aí, ó... E aí, ó. Obrigado.